E agora envolveram, gente, eu não estou acreditando, envolveram a Santa Casa. A Santa Casa de Adema, que cuida de crianças, entre outras coisas, foram vender produtos para a cozinha dessa Santa Casa e perguntam se entregaram direito. Até a Santa Casa, seu senhor. E aí nós fizemos uma verdadeira jornada para achar o pessoal que vendeu esse produto e que não se predispõe a resolver o problema. Você tem criança sendo prejudicada, Celso, o Lúcio Romano vai atrás, vamos colocar no ar? Vamos lá. Quero ver, hein? A Patrônia do Consumidor está chegando no bairro de Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, para atender a denúncia da Luciana e da Luana. Elas reclamaram para a gente de que a Santa Casa de Adema está com problemas. Vamos ver essa denúncia? Olá, Celso. Eu sou a Luciana, sou gestora geral da Santa Casa de Adema e hoje estou aqui com a Luana, nossa nutricionista. Em setembro do ano passado, a gente precisou fazer a compra de dois novos balcões térmicos e a gente teve um problema sério. Dispendemos quase 14 mil reais, mas a gente está aqui no perrengue até hoje, né, Lu? Isso. É, Celso. Em setembro do ano passado, nós realizamos a compra desses dois balcões para ajudar aí na distribuição de alimentos das crianças e adolescentes que se alimentam diariamente aqui na Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade sem fins lucrativos que tem três serviços conveniados com a Prefeitura. Um deles é o serviço de creche, onde a gente atende 295 crianças diariamente que recebem cinco refeições. A gente também tem um projeto social do contraturno escolar, onde a gente atende 205 crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 15 anos e também somos um ambulatório de fisioterapia, que por média passam aí 470 pacientes. Vamos lá que eu vou mostrar para você. Bom, Celso, aqui é o nosso espaço onde a gente serve as refeições, tá? Aqui as crianças passam se servindo, né, dos alimentos. Esse balcão é um balcão antigo que a gente está usando provisoriamente. É um balcão que tem quase 20 anos, então é um balcão que pode parar a qualquer momento, tá? Ele está sendo usado provisoriamente por conta dos problemas que o balcão novo apresenta, né? Esse é o balcão frio, é o balcão novo, um dos balcões que foram comprados. Ele está funcionando, a questão é que ele está maior do que ele deveria vir, né? A medida dele veio incorreta, né? Então, quando a gente coloca os dois balcões novos um do lado do outro, ele passa do nosso limite da nossa parede, tá? Então, ele fica mais ou menos aqui. Esses furos, quem fez foi a empresa, que mandou um técnico vir ver se era possível diminuir essa parede para a gente conseguir estar utilizando os dois balcões, tá? Agora, vamos lá na dispensa que eu vou mostrar para você o nosso balcão quente. Bom, Celso, essa é a nossa dispensa, onde o balcão térmico já está parado há quase oito meses. O balcão, ele já foi entregue, apresentando vários problemas. Esse aqui é um balcão térmico quente, né? Onde deveria aquecer, né? O alimento. E ele não aquece a água. Ele veio com vários pontos de vazamento. Ele não funciona as partes de aquecimento de água. Ele veio sem o sistema de saída, tá? De escoamento de água. Com os acabamentos bem mal feitos aqui, de um improviso que eles fizeram de última hora por conta de um erro na altura também do balcão. Então, veio com muito problema. Sem contar que a medida que foi entregue está muito maior do que a contratada. Então, é por tudo isso que nós decidimos buscar a sua ajuda e a Patrulha do Consumidor. É isso, Celso. O problema está aí. A gente está há oito meses esperando uma solução. As crianças precisam desse balcão quentinho para continuar tendo uma comida de qualidade. E aí, a gente veio buscar você e a Patrulha do Consumidor para nos ajudar. Obrigada. Como vocês puderam ver, é uma entidade sem fins lucrativos. Tem um trabalho maravilhoso. E, infelizmente, infelizmente, eles não estão conseguindo resolver o problema. Oi, tudo bom? Tudo bem, Celso? Como é que está? Tudo bem, Ander? Tudo bem. Oi, tudo bom? Tudo bem. Ser nutricionista sem equipamento está difícil, né? Ah, aqui pode. E você, gestora, tem que explicar essa história até agora, não está conseguindo, né? Não, está bem difícil, Celso. Está bem difícil. Pois é, vocês viram aí a reclamação delas? Nós temos o endereço aqui perto. Nós vamos tentar agora ver se nós encontramos a empresa, porque vocês não conseguem mais contato com ele, né? Não, nem por telefone, não tem mais site na internet. Eles desapareceram. Desapareceram. E vocês ficaram com o balcão daquele jeito lá? Sem poder utilizar. Sem poder utilizar, o que é pior, né? E o que vocês tinham lá? Está quebrando galho, mas não está adequado. Quanto vocês gastaram no total aqui, de acordo com a nota fiscal? 13.800 reais. E isso já vem se arrastando há quanto tempo? Desde o 11 de 2021? Desde o ano passado. Vamos até lá? Vamos. Vamos tentar resolver esse problema. Nós estamos agora na rua Andaiá, tentando achar a E9. Deveria estar ali, ó. Ali na frente. Só que está tudo fechado. O número que nós temos é o número 83. Só que aqui na parede está escrito 73. Mas parecia ser aqui, não é isso? De acordo com as informações que a gente tem, inclusive de ex-funcionários da empresa. Sim. Vamos tentar falar com alguém. Aqui é divisa de Guaianazes com Itaquera. Tem alguém aqui? Tem gente aqui dentro. Tem? Vê se é isso daqui. Vê se é sem preso aqui. Não, sapas. Não, isso aqui parece alimentação, olha. Então, tem nada a ver. Nada, nada a ver. Deixa eu ver se eles sabem aqui. Aqui é 73. Deixa eu perguntar. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Vocês conhecem a empresa em nove, hein? Por aqui, número 83. Não tem esse número aqui? É empresa de quanto? De balcões para cozinha industrial, frio, geladeiras, freezer. Balcão térmico? Não. Do lado é empresa de cromo. Aqui não tem nenhuma ainda do lado. Aqui é empresa de alho. Não tem nada por aqui, então, né? Eles estão recentes aqui? Sim. Não faz muito tempo, né? Dois meses. Pode ser que eles tenham saído daqui, né? Não, pois. Aqui é tudo novo. É, esses daqui. Mas aqueles lá não, né? Aqueles verdes ali. É. Do mesmo novo. É, a gente viu lá, eles estão ensacando alimento, alguma coisa assim. É empresa de... É de alho. Ah, de alho, né? O fabricante de alho. É, pois é. Obrigado, viu, gente? Vamos tentar agora o endereço que a gente tem. Parece, pelo que a gente viu aí, é uma casa, é uma residência. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos lá? Vamos, vamos. Nós estamos agora chegando na rua Almino Afonso, onde deveria estar a Inovem. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Bom. Daniel, o Michel? Ah, sei que sei o Daniel Michel. A firma era aqui, ó. Mas você não era o sócio dele? Não, o sócio dele era o meu gerro. Ah, o seu gerro? Não, mas você não tinha... Eu fiquei sabendo que você tinha participação no negócio. Não, eu não. Não? Não. Não? Não, eu não. A firma dele era lá, mas tem muita gente aqui que trabalhava lá. Não, eu trabalhava junto. Ah, sei. Não, mas eu só dividi o salão. A minha parte é de balcão de açougue e o deles era a cozinha industrial. Entendendo? Aí a gente... Aí vocês foram todos para outro endereço e... É, sou bom endereço. Aí depois você voltou para cá, nem queriam alugar aqui para você. Não, eu queria. É? Tinha um menino aqui, aluga para mim. Eu quero achar. Então me ajuda a achar eles, porque... Me ajuda? Porque esse que vai virar casos de polícia aqui. O Michel, o Michel e o... Vem cá. O Abri, que ficou devendo lá para o pessoal. O pessoal já veio aqui, já. O pessoal de onde? O pessoal que ele fazia serviço? Não, mas elas são lá da Santa Casa de Adema. Ah, vocês faziam com o Michel uns negócios? Ele fabricou um balcão para a gente errado, que não funciona e sumiu. Já veio muita gente aqui atrás deles. Perguntou para mim aqui no endereço. Eu fiquei até de arrumar um endereço para eles. Para ir atrás do Michel. E eles que fazem o serviço. Como é seu nome? Carlos. Carlos. É. A gente precisa achar eles. Acha, acha, fácil. Porque veja. Veja, veja. A gente não quer responsabilizar quem não é de direito. Mas vocês saíram daqui, foram com ele para outro endereço. Nós fomos lá no endereço. Lá, divisa de Guaianazes com Itaquera. Na Almino Afonso, exatamente. Não. Não. E lá é a... Não. Na rua... Indaiá. 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 Fomos lá na Indaiá, não tinha mais ninguém. A gente... Elas precisam da manutenção, tem que voltar lá e arrumar. Conta para eles o que está acontecendo. Então, o balcão foi maior. Ela é nutricionista da Santa Casa e ela é gestora da Santa Casa de Diadema. O pior não é isso. O pior é que é uma entidade sem fins lucrativos, que cuida de crianças abandonadas, que cuida de pessoas doentes. E eles vão lá dar um golpe num pessoal assim, não dá, né? É o maior sacrifício para eles juntarem dinheiro para fazer essa obra. Pode contar. O balcão foi maior do que deveria, então as medidas completamente erradas. Balcão terno, com quente e frio. Deve ser aquele balcãozinho, se quente. Isso. O quente não funciona, então já chegou quebrado, não aquece a água. Com vazamento, você enche de água e ele começa a vazar. Vamos ligar para o Daniel? Onde deu o telefone dele? O Daniel trabalhava com ele. O Daniel era o chefe. É, o Daniel, ele chegou. É, o Daniel era o chefe, o encarregado dos meninos. Cadê? Cadê o telefone dele? Ele foi embora, o Daniel? Ele foi embora? Ele estava aí ainda agora. Estava, estava, estava. Estava aqui, foi. Ele vem fazer um... Então vamos ligar para ele. Vamos ligar para ele. Vamos ligar para ele. Qual o número daqui? E o Daniel tem o endereço tudinho do Michel. Michel mora aqui pertinho. Não se faz uma coisa dessa? Sim, faz. Eles me deixaram até eu na mão. Eles trabalhavam com o meu maquinário. Eu dei meu carro nos maquinários. Aí depois a parte deles faliu, venderam tudo os maquinários e deixaram na mão. Mas eles saíram dizendo para todo mundo que você era sócio deles. Sócio nas máquinas, que máquina é minha. Porque no dinheiro era só deles. Eu não sabia disso. Cada um, quem falou que eu sou sócio? Mas nem do meu gênero não era sócio, nada. Ele não falava isso para vocês? Essas máquinas que estão tudo aqui, que estavam lá, eram tudo minhas. Eles usavam minhas máquinas. Eles não tinham nada. Eles só tinham escritório. Mas aqui tem balcão frio e balcão quente aqui também. É, não. Aqui eu fabrico só para açougue. E lá eles faziam cozinha industrial, coisa, pia, mesa. Só cozinha industrial, a parte deles. E a minha parte é balcão e eles faziam, eu dividia o salão, né? Liga aí do teu telefone que ele atende. É o Daniel, né? É, o Daniel é o chefe. O Daniel também vai ligar para ele e ele vai... O Daniel era encarregando. Mas veja, ele tem duas opções. Eu vou dar uma opção para ele, para ele resolver. Outro eu vou buscar ele com a polícia. Aí ele escolhe o que ele quer, né? O Daniel é o Daniel... As pessoas... As pessoas... É, ele encarregado, ele saiu duro também. Ele saiu duro. Os caras não pagaram ninguém lá. Mas o Daniel foi lá vender. Ô, Daniel. Você tá por onde? Eu não tô de lado, Daniel. Tá, já. Pera aí, você fala aqui com o rapaz. Ô, Daniel. É o Celso Russomano, tudo bem, Daniel? Eu tô com ele, Luciano. Tá, Daniel, é o seguinte. Você foi lá na... Lá em Diadema, na Santa Casa de Diadema. Não foi vender lá os equipamentos para a Santa Casa? Vender? Vender os equipamentos para a Santa Casa? Não, eu tenho nada não. Não? Eu tenho a tua... É um funcionário. Ah, você era um funcionário. Mas você foi lá vender, não foi? Não, eu não sou vendedor. Tá. Fala, pode falar. Oi, Daniel. Aqui é a Luana, nutricionista da Santa Casa. Tudo bem? Tudo bom, né? Tudo bem, tranquilo? Tudo. Foi você que foi lá em dezembro para dar uma olhada no balcão. Atenção, né? A Luana foi dando atenção. Isso. Vê o que estava quebrado, o que precisava ser arrumado. Ficou de voltar e nunca mais voltou, né? É, porque aí não dependia de mim, né, filho? Eu era funcionário da empresa. Aí se a empresa fosse... Eu tinha ido cobrar, eu cobrei, mas... Vamos ficar. Ô, Daniel, onde está o Michel? Não sei, cara. Não consigo falar com ele. Está devendo para todo mundo. Eu mesmo fico me devendo uns 15 mil reais por mês. Está difícil, né? É, eu fico devendo o ano passado. Quem era o sócio? Ele era o 13º. Cara, ele era o dono da empresa. Tá. E além dele, quem? A mulher dele? Não, não. Acho que era só ele mesmo. Só ele? E aí... E ele sumiu? Você não tem o telefone dele? Não atende ninguém, não responde ninguém. Está devendo para todo mundo. Foram os clientes aí que ficam em um prejuízo, né? Que é pra caramba, né? Ele... Eu fiquei no prejuízo danado. Eu era supervisor da fábrica, fiquei sem receber férias, 13º. Passei no Natal dentro de casa sem sair, porque não tinha um real no bolo. Veja, eu estou aqui tentando achá-lo para a gente fazer uma conciliação. Mas se eu não conseguir, vai virar casa de polícia. Aí eu vou ter que buscar todo mundo que está envolvido nessa história. Né? Porque... Porque não está certo uma entidade como aquela, uma entidade sem fins lucrativos, que cuida de crianças, que cuida de pessoas doentes, que vive de doações, que vive de um convênio com a prefeitura, né? De repente... Certo. Toma um golpe e larga de qualquer jeito a coisa lá. Porque fica difícil. Quem foi lá, nós sabemos que foi lá. Nós temos a tua ida lá, a gente já sabia, etc e tal. Já procuramos os outros endereços. E a empresa está com o endereço do pai dele, não é isso? É o endereço da casa dele. Se pode pegar, você vai bater direto na casa do pai dele. E o pai dele tem que saber onde ele anda, né? Opa, com certeza. A gente vai tentar resolver isso da melhor maneira possível. Elas já fizeram o boletim de ocorrência, tá? Certo. Aqui o boletim de ocorrência foi feito lá no terceiro distrito de Diadema. Vamos tentar resolver isso de uma forma amigável. O nome completo do Michel é Michel Martins Zulu. Isso, acho que é isso aí mesmo. Michel Martins Zulu. Vocês estão vendo aí, ele deu golpe num monte de gente. Deixou todo mundo sem pagar. E já viu, né? Nós estamos agora chegando na rua Ibiajara, mais um endereço atrás do Michel. Qual que é o número aqui? É 200 e... 428. 428, mais pra frente um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue localizá-lo aqui. Aqui é pá, isso é do lado de lá. 410. Acho que é lá na frente, olha. É bem ali na frente, mas tem que encampar uma aqui. Eu vi uma pessoa ali dentro, só que ela tá na casinha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Nós estamos procurando o Michel. Ele não se encontra. Ele não se encontra? Você é esposa dele? Não, eu sou advogada. Advogada? Isso. Então, aquelas senhoras que estão ali, por favor. Luciana e Luana, ela é gestora do Santa Casa de Diadema e ela é nutricionista. Você, não é pra dentro? Tô tentando conversar? E aí, elas são gestoras, gestora e nutricionista do Santa Casa de Diadema. E ele deixou por resolver um problema lá da entrega de produtos que ele vendeu pra elas. E a gente precisa falar com ele. Olha, o que eu posso fazer num momento é passar o telefone dele, porque contato direto com ele eu não tenho. Ah, é? Eu tenho o telefone. É que a gente recebeu, desculpe a gente estar aqui, mas a gente recebeu a informação de que ele tava morando aqui. Por isso que a gente veio aqui. Ele não mora mais aqui. Esse era o endereço da empresa quando eles iniciaram, mas também é uma coisa que ele tá providenciando pra mudar. É, exatamente isso. Mas nem sede da empresa e nem casa dele, nem residência dele. Você podia passar, por gentileza, o telefone? Obrigado. Oi, oi. Mas assim, ainda com muita dificuldade pra conseguir conversar pra ele responder. Para um pouco. Olha, deixa eu deixar meu cartão. Eu te agradeço, precisa de alguma coisa expondo a gente também, tá? Desculpe incomodá-la. Sem problema. Infelizmente, a Santa Casa é uma entidade sem fins lucrativos, tá passando dificuldades e ele largou tudo lá de qualquer jeito. Então, na realidade, provavelmente em uns dois meses ele já vai estar entrando com um processo de violência. Porque não foi uma questão só da Santa Casa, tiveram outros que foram prejudicados. E o de lá não tá difícil, ele pode ir lá resolver, porque ele largou o negócio maior do que ele tinha feito a medida, ele... E as coisas não tão funcionando, não é tão... Ele até entregou, mas entregou e largou de qualquer jeito. Então, é mais fácil resolver o problema delas. É, então, o ideal é entrar em contato com ele mesmo, porque eu sou a mediadora só pra parte da falência. Eu não tô tratando com os clientes. Não tô fazendo essa parte. A única parte com o cliente que eu tô fazendo é uma execução de um cara que também tá devendo ele. Então, acaba que um deve, aí o outro sai prejudicado. A gente vai falar com ele. Obrigado, viu? Nossa graça. Camila. Obrigado, viu, doutora Camila. Tchau, tchau. Vamos lá. É o seguinte, gente, vamos tentar ligar aqui. Deixa eu pegar o telefone. Vamos sair daqui, porque o cachorro não para. Vamos tentar falar com ele aqui. Vamos tentar falar com ele aqui. Vamos ligar pra ele. Vamos ver se ele não atende, porque tá complicado aqui. Tem mais um outro endereço, que é o endereço onde está situada a empresa. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita. É, gente, ele não atende. Nós temos um outro endereço, que é o endereço que dizem onde ele está morando. Vamos até lá? Vamos tentar resolver isso. Nós estamos chegando agora na rua Manuel Setúbal, parada 15 de novembro. Estamos rodando para todos os lados, já escureceu. Agora o endereço que nós temos é o número 4 dessa rua. Vamos ver se a gente consegue aqui encontrá-lo aqui. Vocês sabem onde é o número 4 aqui? Pra cima não tem. É meio trocado os números, né? Michel. É. Ele tem o céu, tá vermelho. Não sabe, né? Obrigado, obrigado, viu? Número 4. Sabe o número 4 aqui, por favor? Não? Obrigado. Tá aumentando. Tá difícil achar o Michel, viu? Eu mesmo. Aqui já tá no número 70, não tem o número 4. Quer dizer, o tempo todo ele faz isso, né? Ele vai se escondendo de um lado, se escondendo do outro. Mas nós vamos achá-lo, viu? Eu vou pedir paciência pra vocês, nós vamos fazer um levantamento. E se não der por bem, a gente vai pôr a polícia atrás dele. Porque não são só vocês que são vítimas, não é só a Santa Casa. É importante dizer pra você que está nos acompanhando. A responsabilidade do fornecedor é clara. E vocês devem estar me perguntando, mas Celso, você tá defendendo uma Santa Casa. Mas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a Santa Casa é um consumidor. Então veja só o que diz aqui o artigo 2. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então a Santa Casa é uma pessoa jurídica que comprou produtos, né? E é o destinatário final, é lá que vai ser usado esse equipamento. Portanto, a Santa Casa está enquadrada no Código de Defesa do Consumidor. E nós vamos ajudar vocês até o final, tá bom? Que agradeço, deu de esforço. Nós não desistimos ainda. Nós vamos achar o Michel. E quem souber do paradeiro do Michel, aí o nome completo dele, por favor, entre em contato com a gente. Porque ele precisa ir lá terminar a bagunça que ele deixou. Uma verdadeira bagunça. É. E pra gestora da Santa Casa, a Luciana, é muito complicado explicar pra todos aqueles que fazem parte da diretoria que vocês compraram um produto com toda a boa fé do mundo pra melhorar as condições do fornecimento de alimento pras pessoas que tanto precisam, né? Que é o que você faz como nutricionista. Sim. E não poderem dar esse retorno porque não tem dinheiro pra comprar mais. Eu vou até aproveitar o embalo, já que se trata de uma entidade sem fins lucrativos. Se alguém também se puder predispor a ir lá e consertar esses produtos que vocês estão vendo aí, né? Graciosamente, eu faço questão de divulgar aqui na Patrulha do Consumidor, tá? Não está bom pra ambas as partes enquanto nós não resolvemos esse problema. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Pois é. O Michel desapareceu por pouco tempo, né Michel? Vou chamar a tua consciência primeiro porque você está lidando com pessoas com deficiência, com crianças, com pessoas doentes. Então, vai lá, resolve o que você deixou pelo meio do caminho pra evitar maiores problemas. E se alguém que estiver assistindo a gente quiser ajudar, que trabalha com esse tipo de equipamento, se predispor a ir lá e arrumar, eu vou ficar muito... a gente vai ficar muito feliz. Que bacana. Porque eles precisam, eles não têm dinheiro pra comprar outros equipamentos. Se tivesse, já tinham feito isso. Eles não têm dinheiro, a dificuldade é muito grande lá e eles precisam de ajuda. É, que coisa bacana. É um momento até de emoção aqui na Patrulha do Consumidor. Você sabe, tem uma empresa, tem condições, entra em contato com a Patrulha. Depois nós vamos mostrar aqui. Independente. Quantas crianças vão ser ajudadas? Independente do Michel, né? Que tem obrigação de resolver o problema. Se alguém quiser ajudar, o telefone de lá deles é 472011 São Paulo, região da Grande São Paulo. 4726300. 472012, está na tela, né? É, o site. Ou pelo site, entrar em contato com eles lá. Ô Celso, e vamos lembrar também... Mas nós vamos continuar com esse caso, não parou aí não. E vamos lembrar que o Celso, ele é um destinador de muitos recursos pra entidades, inclusive pra Santa Casa, né Celso? É um trabalho bacana que você faz, só que agora é a oportunidade pra alguém que quiser arrumar lá. A gente faz por obrigação como deputado, aqui a gente está defendendo o consumidor.